E para o nosso primeiro quadro como vai a vida de 2015 falando então sobre comportamento e hoje trazendo o assunto trabalho que tem muita gente que está querendo fazer a mudança ou que está procurando emprego também. Então calma que você vai poder contar com os nossos entrevistados. Nós apresentamos para vocês a Heloísa Pedrosa, Master Coach. Seja bem-vinda minha linda. Muito obrigada. Prazer em recebê-la no nosso estúdio. Mais uma vez, Helo, seja bem-vinda. E junto com a Helo nós temos também Fernando de Freitas, que é coaching de relacionamentos e vai falar sobre esta questão da carreira, do comportamento profissional dessas pessoas que estão aí batendo e correndo atrás de um emprego. É verdade. Eu inclusive quero falar com o Fernando. Obrigado. Muito obrigada. Seja bem-vindo. O Fernando vai ficar direto com a gente nesse quadro quando formos pensar, falar que a gente precisa de ajuda de profissionais, de profissionais destas áreas. A gente também logo pensou no Fernando. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Além de coach de relacionamentos, também é psicoterapeuta corporal e vai estar então recebendo as suas perguntas através do 21, 21, 33 ou através do Facebook. É isso aí. Bom, esta pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros quer sim mudar de emprego em 2015. São 67,7% dos profissionais que pretendem encontrar um novo trabalho neste ano. As promessas sempre pintam, não é, Nenara? Com certeza. Olha, a principal promessa dos trabalhadores em 2015 é deixar de ser acomodado. Mas se há tanta gente querendo mudar de emprego, é preciso pensar em algumas coisinhas, né? E é isso que será discutido aqui junto com os nossos profissionais. Então qual é o seu sonho, o que você quer para a sua carreira profissional, na hora de correr atrás desse objetivo, o que é que você precisa fazer, entre outras coisas. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então, falando sobre carreira profissional, falando sobre emprego. Essa pesquisa então está falando que tem muitas pessoas buscando essa mudança, ano novo, vida nova e tem muita gente pensando em emprego novo também. E aí, será que essa ânsia por essa mudança vale a pena? Ou às vezes é melhor a gente, ainda mais sabendo que é um ano difícil, ficar ali mais quietinho onde ele está. Bom, eu vou me arriscar, né? Muito obrigada, grata. Eu acho que a partir do momento que a gente assistiu o Oscar ontem, a gente viu uma outra discussão acontecendo, que é até a própria forma como as mulheres estão se dizendo, não sou um objeto, hello, eu penso, logo existo, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo, sim, uma transformação no ponto interno das pessoas, os parâmetros, os padrões, né? E a discussão sobre sonho, trabalho, ganhar dinheiro, aliás, eu adoro a palavra ganhar dinheiro, porque eu ainda não descobri o ganhar dinheiro, eu descobri o fazer dinheiro, né? O produzir dinheiro. Mas o ganhar dinheiro também ainda é uma das vertentes que eu acredito que cria muita confusão nas pessoas na hora delas identificarem essa busca que elas têm dentro do sonho profissional, da carreira, né? E eu, particularmente, acho que seja natural que esteja existindo esse movimento de incompatibilidades, porque as pessoas estão mais críticas, estão mais atentas a elas, né? Eu acredito muito até que quando a gente também vê essa questão do índice, como eu consigo trabalhar mais com o feminino, com as mulheres, eu, particularmente, pesquiso bastante, porque as mulheres também hoje, né? Dentro da própria Organização Mundial da Saúde, a segunda maior doença, depois da doença cardíaca, é a depressão. E essa discussão sobre a depressão, dentro da própria ideia do que é uma depressão, se a gente vai lá, né? Nessa raiz, nesse fundo da questão, a gente vê que existe o quê? Na maioria das vezes, um sentimento de quê? De não sei quem sou, não sei para que sirvo, se o que eu estou fazendo está certo, não está. Então, eu, particularmente, acho, acima de tudo, muito digno, né? Esse movimento de mudança, mas acredito que a mudança, se ela continuar ainda sendo parametrizada só pelo fator financeiro, ainda muita gente não vai achar o que gosta e nem vai se sentir satisfeito com o que encontra. Antes que haja a cobrança desse profissional, a cobrança em si mesmo, tem que haver a pergunta, o que eu quero para o meu sonho, o que eu quero para a minha carreira? Tem, essa questão, essa pesquisa que foi colocada, eu colocaria um foco na insatisfação. Nós temos uma insatisfação com o ser humano, parece que onde eu estou, não estou satisfeito. E isso não é apenas no trabalho, no emprego, é na vida. Casamento que eu estou, não estou satisfeito. A cidade que eu morro, não estou satisfeito. A condição financeira que eu tenho, não estou satisfeito. Essa insatisfação, se for fazer pesquisa, nós vamos ver insatisfação em todos os níveis. E a questão para mim aqui, como ela deu um foco maravilhoso nisso, vou pôr um foco em outro para agregar isso. Esse universo da insatisfação, nós temos que ter um significado maior na vida. Por exemplo, trabalho faz parte do amor à vida. Eu preciso amar o que eu faço, como vocês aqui amam o que vocês fazem. Se eu vou trabalhar em algo que eu não amo, aquilo eu tenho vontade de ir embora. E as pessoas precisam aprender, como a Luiza mesmo falou, algo assim, você não ganha dinheiro, você conquista. Porque dinheiro é uma energia que eu jogo a minha energia de trabalho, de vida, minha energia de vida na vida. E a vida me retribui com uma outra energia, que eu ponho o nome de dinheiro. E dinheiro serve para quê? Dinheiro serve para eu me relacionar com todas as pessoas e com o mundo aqui fora. Então, o tanto que eu dou para a vida, eu recebo. Então, tem uma troca constante nisso. E, infelizmente, esse grau de insatisfação que todos nós carregamos, até colocar para todos vocês aí que estão assistindo, olha, quanto eu estou insatisfeito. A questão é, há quanto tempo eu sou insatisfeito? E será que o novo emprego vai me satisfazer? Se eu não sei aquilo que me satisfaz, eu sei que tudo isso que eu estou fazendo não me satisfaz. Então, eu vou deixar uma questão no ar. O que é que te deixa satisfeito? Ah, é um novo emprego? É um novo casamento? É ter filhos? É mudar de cidade? Será? Quando você chega lá, você fica insatisfeito de novo. O problema da insatisfação é bem mais embaixo do que essa superfície. Bom, falando sobre o comportamento dessas pessoas que buscam essas mudanças, né? O que precisa ser feito num primeiro momento? É a questão da iniciativa mesmo? Ah, eu quero, eu preciso buscar. É a questão de entender o que está acontecendo. Esse tipo de comportamento vai, com certeza, diferenciar um profissional do outro? A gente consegue diferenciar esses que estão em busca de mudança, que estão querendo? Outros que ficam com mais medo e se mantendo naquele próprio lugar? O comportamento desse indivíduo, quando ele quer mudança, conta em muito? Bom, eu tenho aí algumas ideias a respeito disso, né? Como o Fernando comentou, a questão está muito mais dentro do que fora. Então, as pessoas, elas pensam que simplesmente cortar o cabelo, por mais que fique bacana por dois, três, quatro dias, uma semana, daqui a pouco ela olha no espelho e a gente tem as pesquisas na área de psicologia positiva, são pesquisas mundiais de grande escala, que mostram que a felicidade, ela não se sustenta simplesmente por um processo de mudança. Mas desde que exista um alinhamento, que é uma busca que você tem. Felicidade, de verdade, não se fotografe segura. É um processo de uma repetição interna que se você não encontrar pontos fortes em você, que dentro daquilo que você faz, seja porque você está no supermercado, seja porque você está com seus filhos, seja porque você está dentro da empresa ou fora dela, se esses momentos não estiverem claros para você, você entra num automatismo muito forte. E esse automatismo, ele por si só, ele esvazia a energia da gente, em vez de aumentá-la, né? E aí já junta o fato de sermos seres incompletos, né? E olharmos para os outros e buscar o que os outros têm, ou seja, a completude impossível. E quando você me pergunta sobre o comportamento, eu acho que existe assim, existe um profissional que ele é altamente proativo. E ele como proativo, ele é quase o que a gente pode chamar dentro da visão empresarial ou corporativa, ele é o intraempreendedor, ou seja, dentro da empresa, ele tem uma ação empreendedora. Ele é a pessoa que olha isso aqui, ele vai, pega e faz, ele gera uma solução, ele vai até ali, ele conversa, seja com o gerente dele, seja com o colega de trabalho, ele acaba até, às vezes, com algumas... Buscando essa melhoria para o trabalho. Isso, algumas más línguas vão chamá-lo de intrometido, entrão, chato, alguns detalhes... Puxar saco. É, puxar saco. Porque essa pessoa que age sem que o outro tenha que ficar comandando ela, ele é de uma natureza mais inquieta. Por outro lado, ele é uma pessoa que eu acredito que ele se encontre com mais facilidade, preenchido de energia, porque a força dele é gerar soluções, é gerar melhorias. Então ele vai fazer daquele ambiente um ambiente bom para ele, para o outro. Esse funcionário é o grande sonho da maioria das empresas. Esse funcionário que ele está inquieto, mas que ele vai atrás não só de ficar ele sofrendo o problema, mas ele vai gerar a solução. E existe o funcionário contrário, né, que não é o intraempreendedor. Que é o funcionário que parece assim, que ou você empurra, ladeira abaixo, e olha que às vezes nem isso ele faz, ele não desce. Não vai. Para na curva do mundo. Ele não é redondo, ele é quadrado, né? Ele vira e empaca, né? E isso é uma coisa que está mexendo muito com as nossas empresas. Eu trabalho muito com microempresários, empresários, mulheres empresárias. E a pergunta é essa, gente, mas por que as pessoas não estão comprometidas? E aí eu lanço mais uma pergunta para a gente deixar para os telespectadores pensarem. Às vezes as pessoas reclamam da falta de emprego, da falta de trabalho. Eu, particularmente, que tenho trabalhado muito dentro do cenário corporativo e empresarial, eu digo que eles que são os patrões, os gerentes, as pessoas que estão ali com os postos de trabalho à mão, eles dizem que o que está faltando é gente qualificada e comprometida para criar dentro das empresas as melhorias necessárias, fazer as pontes necessárias para construir experiência, relacionamento interpessoal, para se autoconhecer e para se tornar verdadeiramente, dentro de uma discussão de educação corporativa, funcionários. Pessoas que são capazes de lidar com a pegada firme, lidar com o risco. E esse seria o principal diferencial, profissionais assim, que vestem a camisa e que vão atrás de trazer a solução, que querem fazer diferença? Eu já comecei dando a minha opinião, o que você acha? Nós estamos caminhando na mesma direção. Isso é um debate, nós estamos sempre olhando para o mesmo foco. Aqui é mesmo. Eu tenho um diretor da Orofino, Luiz Fernando, que falou uma coisa para mim. Falou semana passada, uma coisa muito interessante. As pessoas entram pelo currículo e vão embora pelo comportamento. As pessoas têm uma dificuldade enorme em trabalhar em equipe, as pessoas são muito individualistas, têm uma dificuldade de estar numa hierarquia dentro de uma organização. Então, a capacidade de se relacionar, a capacidade de fazer parte de um grande todo, isso, infelizmente, nessa geração agora, é uma dificuldade enorme. As empresas buscam profissionais. As empresas buscam que tipo de profissionais? Esses que a Heloisa falou. Então, candidatos têm vários, mas aquele que vai exercer a função, por isso chama funcionário, função, vestir a camisa da empresa, dar soluções, que realmente está lá, eu estou aqui para trabalhar, porque eu amo a coisa que eu faço. Ah, eu estou aqui porque é a minha obrigação. Falando nisso, quando que recebe, quando é que tem férias? Se a pessoa entra nesse esquema, fica complicado. Então, como eu estava falando, eu e a Heloisa estão aqui olhando para o mesmo foco. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Todos olhando para os objetivos que tem lá. Tem vários problemas de competição entre as pessoas, ao invés de usar a força de um com o outro. Nossa, quantos jogos existem dentro de relacionamentos. Isso em todos os grupos. Entrou num grupo, começa. Se vocês dois começarem a competir, é a mesma coisa que uma perna e a outra. Cada uma quer fazer uma coisa. Dá para andar? Não dá. A parceria é feita, você tem uma característica individual. A Nianara tem outro. E é assim, os dois juntos conseguem fazer algo maravilhoso. Cada um com as suas características. Onde se somam as características. Não ficar num jogo de comparação e de poder. E infelizmente, isso é o que a gente vê em tudo quanto é lugar. Quando vai trabalhar em empresa, a Heloisa também sabe disso. O que tem de jogos e quanta energia jogada fora, porque os conflitos maiores ali dentro da empresa vão detonar o funcionamento. É uma coisa simples. Toda vez que você gasta energia em conflitos dentro da empresa, você perde energia para a atuação da empresa no mercado. Conclusão. Aqui você está jogando dinheiro fora. E não é questão de dinheiro. Energia de vida. Energia da empresa. Empresas familiares, então, é impressionante. Aí, então, a coisa começa a complicar. Fernanda, vamos comentar aqui. A história da energia não é algo assim, abstrato, planetário, alienígena, não. Não, é a tua energia de acordar de manhã e se sentir cansado já. Parece que você acorda cansado. É quando você almoça e parece que a comida não digere bem. Sabe? Aquela sensação. Alergia. São coisas físicas, de instância física. Fora as outras que homens e mulheres, às vezes, enfrentam ali no escurinho do quarto. Tudo isso é uma energia que se perde por causa do conflito, por causa desse medo, por causa até acho que desse comportamento, né? Que a nossa sociedade vem, de uma certa maneira, constituindo já aí décadas e... A nossa produção preparou alguns vídeos para a gente mostrar aqui e trazer todas essas características até à tona para que a gente possa ver de perto como isso acontece. Vamos mostrar algumas situações que serão comentadas por vocês. Vamos lá? Primeiro, mostrando, então, algumas gafes. O que não deve-se fazer. Exatamente. Vamos lá? Roda aí. Alô? Só para ter certeza que a Laís marcou o ranião com você, porque o horário era 15 minutos atrás. Você vem mesmo? Está tudo certo? Aconteceu alguma coisa? Onde você está? Eu? Eu? Eu estou no trânsito aqui, é que teve um... Eu estou chegando, estou chegando. Calma aí. Ah, tá bom. Te esperando. Vamos entrando. Como você sabe, isso é um cargo de muita responsabilidade na empresa, porque você vai ter que gerenciar mais de um cargo ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter que lidar com uma multidisciplinaridade que pode ser que faça com que você tenha que lidar com diversas entradas de lugares diferentes. Porque quando você está gerenciando muitos cargos ao mesmo tempo, tem chance de um deles, um dos setores, ficar mais insatisfeito em relação ao... E o que você não pode esquecer quando você se associa a uma empresa como a nossa, é que como a empresa já tem um nome e estrada no mercado, tudo o que você faz reflete no comportamento que a empresa pensa em passar adiante. Para os concorrentes, ou seja, sua maneira de investir, seu guia de conduta, de um modo geral, a forma como você se comporta numa reunião, por exemplo, é fundamental quando você... Quando você vem trabalhar aqui na... Você estava vendo alguma coisa que eu falei? Eu estou falando com você. Calma aí, porra. Não está vendo que eu estou resolvendo um negócio aqui no Face? Caralho... Caralho... Olha, gente, incrível! Muito bom, muito bom! A gente... É lógico que é uma situação, assim, esse vídeo da internet muito engraçado, mas a gente acha que não acontece. Isso pode acontecer? Fala sério, isso acontece? Muito, né? A gente está vendo uma situação de um vídeo que pegamos na internet e falamos... Não, isso é só para a gente dar risada, isso não acontece, na verdade. Acontece ou não acontece? Isso acontece? Acontece, acontece sim. Bom, a questão da pontualidade é clássica, né? Ela é uma questão que está aí presente no cenário corporativo, no cenário humano, né? As pessoas, elas tendem a fazer combinações e, de alguma maneira, a personalidade de umas facilita com que ela tenha mais essa questão do hábito, ela tenha uma questão mais de insegurança, às vezes, aí já falando com uma gente que estuda, né, comportamento e tudo mais, né? Mas, às vezes, algumas personalidades, elas facilitam esse encontro, né, com o que o mundo corporativo... Porque tem isso, o que é certo e o que é errado, também acho que nada é absoluto. Mas, o que é certo e é errado, em que contexto? Então, assim, você vai para dentro de uma empresa, num contexto em que tem uma correlação, que são outras pessoas. O que é o horário, então? É um ponto comum de encontro para muitas pessoas. Se você não consegue criar essa relação de parceria, né, que tem a ver com você ser pontual, você vai estar atrapalhando o conjunto de várias outras pessoas. Tá, é a minha personalidade que determina isso agora? Bom, nesse contexto, a tua personalidade está errada, né? E aí vai da liderança do gerente saber trabalhar através do feedback e mostrar qual é a consequência que esse seu modo de agir está criando junto à equipe. E a questão do Face, eu realmente acho, assim, que está exagerado, né? Quando não é Face, é o WhatsApp, quando não é o WhatsApp, é o Instagram, quando não é o Instagram, é o Pinterest, então assim, é assim que a coisa vai. Talvez na minha leitura, de novo, é uma dificuldade das pessoas se conectarem com a verdade delas, e aí entra o exercício da procrastinação. Como eu não quero resolver, como eu não estou afim de ativar a minha energia para fazer aquilo acontecer, o que eu fico arrumando comigo mesma? Jogo a minha mente para o universo e fico pensando em coisas alheias, para depois alguns dizerem que a personalidade funciona assim. Eloísa, eu funciono sob pressão, eu tenho 14 dias de antecedência, mas na 15ª de madrugada é que o negócio acontece. Eu olho para a pessoa, já dou uma olhada no visual, já começa a ver as síndromes marcadas do estresse, né? Eu falo assim, ah, que legal, você acha isso legal? Ah, não sei, eu só funciono assim na vida. Eu falo, ok. A Organização Mundial da Saúde adverte infartos, aneurismas, e assim vão, as pessoas vão criando contra si mesmas esses modelos. Mas para mim, então, eu diria que não nesse nível de exagero, mas a falta mesmo da geração Y, né? Acho que é um elemento legal para a gente conversar. Tem uma moçada hoje no mercado de trabalho, hoje aí, que está com seus 20, 20 e poucos anos, e os empregadores, eles estão reclamando muito com a gente. Eloísa, mas eu não entendo essa moçada, eles chegam aqui, eles não se dão ao trabalho de concluir um processo de experiência, não querem completar um ano de carteira, estão saindo daqui por qualquer 50 reais, né, para ir para outro trabalho. A maioria também acha que é assim, chega aqui, aprende como faz, acha que vai fazer sozinho, montar a própria empresa, que é uma coisa, né, de louco. E aí, a gente tem conversado muito sobre isso. Uma questão é fato. Por mais que você seja a geração Y, baby boomer, X, aquela questão toda dos anos que a gente... É lógico que a cultura introjetou na gente hábitos, referências de segurança. Mas o fato é que ainda se faz no mundo algumas coisas como que eternamente. São duas coisas que a gente pode pensar rapidinho, só para dar esse presentinho aqui com relação ao raciocínio. Por exemplo, a questão do começo, meio e fim é clássico. Nada que você começar, não ver como funciona e concluir para avaliar se vale a pena, então você não gerou uma experiência. E experiências só se fazem assim, começo, meio e fim. Não inventaram ainda começo como experiência, meio como experiência e nem só fim como experiência. E é a mesma faceta do cérebro. Todo mundo diz aí que existe o mito da coisa multitarefa, né, que existe as mulheres, né, que nós seríamos aí capazes de fazer igual malabaristas 3, 4, 5. Gente, uma coisa que é fato, o cérebro humano ainda continua funcionando como nos primórdios da humanidade e ele só dá atenção a uma coisa por vez. Então, no limite, você faz 10 coisas ao mesmo tempo, mas você não faz nada de forma a compreender, a reter. E é assim que a gente está vendo nas empresas também. Funcionários multitarefas, que já é às vezes uma demanda corporativa, e vivendo essa situação multitarefa interna, né, não quer parar para pensar, quer ficar ali solto. que é a zona de conforto, que está falando até aqui a pergunta que chegou, né, já vou dar prosseguimento a isso. A Lara Elisa Campos, da CIT Ribeirão. Nossa, o que vejo entre eu e meus amigos é que todos queremos um emprego melhor, mas nenhum de nós saímos da zona de conforto. Poucos fazem cursos de especialização, poucos dão a cara a tapa, e às vezes nem sabemos o que realmente queremos para a nossa carreira. É mais dinheiro? É mais folgas? É reconhecimento? É, no fundo, o ser humano tem algumas características. A Elisa falou muito dessa geração Y, e realmente isso está complicado. As pessoas estão extremamente individualistas, elas estão esperando que o trabalho se molde a ela, que o mundo se molde a ela. E aí tem um grande confronto, porque quando chega no mundo, o mundo não se molda a pessoa e vai dar a ela o que ela quer. Isso, infelizmente, começou, essa geração toda que foi comentada aqui, começou aonde? Dentro da família. Onde as crianças, por algum motivo, os pais agora acham que tem que dar tudo para os filhos, mesmo que eles não mereçam. Como eles são os meus filhos, eles ganham tudo. Eles crescem e vão para a vida, não sabem lidar com frustração, ficam numa área de conforto, esperando que o mundo se adapte aos meus desejos. A questão é que quando chega na vida, a vida não funciona assim. A vida não é igual aos pais. A vida não é, e aí é interessante, porque aí vem uma outra história, que é a história, se a gente começar a aprofundar, nós vamos ver as raízes do problema. Isso aqui que nós estamos vendo são as consequências. Onde veio a raiz? Para que serve uma família e para que servem os pais? Para serem modelos de vida. Vocês vão aprender aqui conosco o que é que vocês vão enfrentar na vida lá fora. Hoje em dia, os pais acham que vão dar felicidade para os filhos. Felicidade você conquista. Você não dá, você não recebe de graça. Ah, eu vou receber o que eu quero. Ah, não é assim que eu quero. Então os pais vão lá e fazem do jeito que eles querem. Ah, não pode ter frustração. No mundo adulto, os profissionais não têm que lidar com frustração o tempo todo. Você tem que se reinventar, você tem que descobrir aquilo que você carrega. Isso aqui está funcionando, isso não funciona mais. Isso aqui eu tenho que mudar a forma de funcionar. Veja, se na família eu tenho esse contexto, e a família é a primeira grande equipe que eu trabalho na vida, ali é o grande modelo de equipe, de trabalhar num time focado numa direção. Quando começa a ter distúrbios dentro desta família, o que vai acontecer é que esses padrões que nós desenvolvemos dentro do mundo familiar, eles irão se repetir lá fora. A questão é que isso já está doente aqui. Lá fora vai ficar pior ainda. E aí criam-se crenças que não, a vida é assim, as pessoas são assim, o meu chefe é que está errado, essa empresa faz tudo errado, eu chego aqui e eu vou dizer que essa empresa não funciona, devia ser de outro jeito. Então faz o seguinte, monta a sua empresa e faça. Mas não é, Luiz? O tempo todo, eles vão lá e... É interessante, vai fazer o coach e chega lá, não, porque eu dou na empresa, porque... Escuta. Tudo está externo, né? Essa empresa é dele. A culpa sempre é do outro. Faça a sua. Sempre é do outro. É verdade, você tem que se moldar. Aí depois, o que acontece? Não funciona, não dá certo. E sabe o que acontece? Essas pessoas vão para o mundo lá fora, para o mercado, nada funciona, espera que o mundo se adapte, e a tendência o que é? Um fracasso, e aí a tendência é voltar para a casa dos pais para serem sustentados pelos pais novamente. Bom, nós temos aqui uma observação, na verdade ele está falando até dele mesmo, é o Thomas Elias, do Jardim Flórida. Thomas, um beijo para você. Eu estou há 10 anos como supervisor de telemarketing. Acho que nem sei mais como fazer um currículo ou como me comportar em uma entrevista de emprego. Ele sente que ele parou no tempo. Acontece isso com alguns profissionais, porque acaba que, ah, eu tenho aqui o meu emprego, está indo bem... Está bom assim? Está bom assim, não vou fazer algo diferente, ou fica com medo, eu não sei qual é a visão de vocês. E aí chega uma hora que ele fala, poxa, eu parei no tempo, eu poderia ter feito algo diferente? Bom, a gente está quase seguindo uma ordem, né? Quando a senhora depois vê ele, aí eu falo, olha, isso, eu estou dando risadinhas porque a gente ouve isso o tempo todo. Então são coisas que realmente estão acontecendo. O telespectador está ordenado no que está acontecendo, né? Porque para a gente que está misturado o tempo todo com o mundo corporativo, seja grande, pequeno, engraçado, eu estava esses dias, aliás, esse meu semana eu estava trabalhando na coxa de pé, com a coxa de pé, e veio um gestor perguntar, ah, você que está lá por São Paulo, Ribeirão, assim, isso só acontece aqui com a gente? Acontece? Eu olhei para ele e falei, menino, o troço está mais torto do que você imagina. É uma crise geral, né? É um comportamento, são consequências de modelos que a gente está aqui agora vivendo. E quando essa questão sobre a pessoa se sentir assim, eu digo até que isso é uma coisa muito maluca, porque nós temos pessoas que elas ficam realmente tão customizadas, que elas só servem para trabalhar naquela empresa, porque ela se tornou só aquilo, ela se tornou a função dela. E quando se diz aquilo que a outra menina nos perguntou, sobre as pessoas que não estão buscando cursos, um elemento muito importante, se a empresa, por alguma razão, ela não é promovedora de cursos de capacitação, desenvolvimento, coaching, se ela não cria um ambiente para transformar a mentalidade do seu colaborador, do seu funcionário, a gente também enxerga que vários dos funcionários, dos colaboradores, eles também, se você oferece um curso externo para que ele venha por ele mesmo buscar essa mudança, ele tem também uma coisa de bater no peito e dizer, não, quem tem que pagar é a empresa, então eu vejo também essa coisa da função paternalista que vai se repetindo até mesmo no modelo de carreira, então a pessoa não acha que a carreira é dela, ela acha que a carreira é da empresa, a empresa quer resultado e lucro, ai de você, se não conseguir dar a ela o que ela fez, que foi te contratar para isso, e nesse sentido, realmente, o que a gente tem visto? é que os profissionais, eles vão se acomodando e eu vou fazer uma ponte de brincadeira, mas não tem como, porque o trabalho, como eu comentei, com questão do feminino, é a mesma história da mulher de marido, o que tem de mulher hoje, que na hora que o marido, por alguma razão, resolve que o relacionamento já não é mais para eles, ela simplesmente enlouquece, por quê? Porque ela vai preencher a ficha de vida dela, aquelas fichas de inscrição, profissão, mulher de marido, da noite para o dia, ela não é mais mulher de marido, esse emprego troca ela, e ela fica perdida do mesmo jeito, porque ela customiza a vida dela a funcionar de um jeito, agora, se a gente levar em consideração que a vida não é um espaço estável, eu gostaria muito de deixar, desde já, um recadinho importante, que é assim, a vida ela é o que é, às vezes você fica sonhando demais para que a vida seja o que você quer, mas a vida é o que é, ela acontece todo dia quando você levanta e põe o pé no chão, e eu particularmente sou uma mulher que trabalho muito com esse contexto e aplico na minha vida, porque os meninos aqui me conhecem, tenho dois filhos, entendeu? Eu tenho um contexto de trabalhar constante, e aí eles falam, mas como é que você dá a conta, Luísa? Porque a vida para mim é o que é, eu paro para pensar o que eu posso agora, se eu posso agora, o que eu posso prospectar disso para daqui uma, duas, três semanas, dias e assim, e eu vou vivendo a minha vida para que eu caiba na minha vida, e assim as coisas vão dando certo, esse particularmente é um dos métodos mais básicos e indificílios, né, das pessoas quererem assumir. E agora, será que existe o emprego dos sonhos, Kiko? Existe. Vamos ver um vídeo sobre isso. Agora. É uma entrevista de emprego. Bom, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Traduzindo, faz tudo ao mesmo tempo. É desorganizado. Gosto muito de aprender. Traduzindo, não sabe nada. Sou muito comunicativo. Traduzindo, fica falando o tempo todo. Gosto de trabalhar em equipe. Traduzindo, não sabe fazer nada sozinho. Tenho certeza que o senhor não vai se arrepender de me contratar. Certo. Qual a sua pretensão salarial? Bom, eu estava pensando em uns 10 mil reais. Para começar, né? Mas quais os benefícios que o senhor poderia me oferecer? Bom, acho que para começar, dois meses de férias por ano, participação nos lucros, o que dá mais ou menos 5 mil reais por trimestre, um título do nosso clube, celular com minutos ilimitados, tíquete refeição de 40 reais por dia, tíquete alimentação de mil reais por mês, um carro novo a cada dois anos, plano de saúde integral para você e todos os seus dependentes, e uma viagem para a nossa filial no Caribe, uma vez por ano, com tudo pago. Nossa, o senhor só pode estar brincando, claro, mas foi você que começou. Está vendo? Ali tem o emprego... Exatamente. Do sonho. Exatamente. Bom, Nathalie e Cíntia, vocês não estão assistindo o programa? A Nath, eu vi que a nossa diretora estava acompanhando o programa, o programa Lofote, mas é isso mesmo, né? A pessoa pode ir lá e falar assim, olha, eu tenho todo... quero esse... esse é o emprego dos meus sonhos, é isso que eu quero, todas as suas exigências, e aí tem que escutar o que o dono dessa empresa vai responder, né? Porque às vezes não é bem o que ele queria, né? Se o dono da empresa ainda perde tempo com isso, ele também está precisando fazer um trabalho. Geralmente, ele já corta imediatamente essa conversa, porque ele tem mais coisa para fazer do que ficar interagindo com pessoas que não levam a sério a vida. Existe o emprego do sonho. O emprego do sonho é aquele que você põe a alma. E as pessoas acham que o emprego do sonho está lá fora. Não, o emprego do sonho é quando você põe a alma naquilo que você gosta de fazer. Sucesso é quando a sua alma está lá. O dinheiro é consequência. As pessoas buscam o dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E se você faz um trabalho bem feito, se você é bom naquilo que você faz, você não precisa ficar buscando emprego. As pessoas correm atrás de você. É diferente. Porque se você é bom num lugar, automaticamente vem um monte de gente querendo puxar você para outras coisas. Por quê? Você sente que ele sabe o que fazer, ele gosta, ele tem talento. E quando ele faz, ele faz com alma. E as pessoas ficam achando que trocar de roupa, mudar uma postura, que se eu fizer um cabelo assim, se eu fizer desse jeito, eu me encaixo. Gente, eu posso fazer isso. Eu estou criando um personagem. A questão é que a pessoa que está contratando vai contratar o personagem. Eu quero ver se você vai manter esse personagem o tempo todo. Durante o dia todo. Porque aquele personagem não é você. E daqui a pouco o que acontece? Como é uma mentira, aquilo vai por água abaixo. Então quem é que eu estou contratando? Um personagem? Então fica assim, muitas vezes fica assim, Ô Fernando, como é que eu tenho que fazer para ter um emprego que eu vou lá? A pessoa vai me analisar. O que eu tenho que fazer? Fala, seja você mesmo. Por quê? Se você inventar alguma coisa, é uma mentira. Porque conquistar o emprego... Ah, agora eu estou empregado. Eu sei. Agora fica no emprego. Porque para ficar no emprego, eu posso achar uma mulher linda, maravilhosa. Ah, eu quero casar com ela. Posso até chegar perto dela. Ela fica mais tempo comigo e fala com você. Eu não quero, não. Ah, mas eu conquistei. Conquistou, sei lá, por uma noite, por uma semana. Mas para a vida, falar... Ah, você não. Não dá. Está fora. Então eu vou conquistar muitas mulheres, mas no fundo eu não vou ficar com nenhuma. É a mesma coisa. Bom, ó, nosso tempo está esgotado. A gente quer ficar conversando o programa inteiro. De mais tempo para a Natalinha. Inclusive, a nossa diretora também está acompanhando o programa aqui. Mais tempo, mais tempo. Realmente um tema muito interessante. Inclusive, nós recebemos um recadinho aqui, tão carinhoso, da Eneida Juarez. Ela é da Nova Ribeirânia. Ela escreveu assim, ó, parabéns. Doutor Fernando, já era uma pessoa que eu admirava muito e hoje estou encantada. Parabéns para a Heloísa também. Adorei o quadro novo. Pena que meus filhos adolescentes não estão vendo o programa. Mas, Eneida, muito obrigada. Beijo, Eneida. É o nosso primeiro quadro. Ah, vai assistir na reprise. Vai assistir na reprise, exatamente. Ou no nosso site. Mas, está vendo? Então, a gente já tem a resposta, já o feedback do nosso telespectador em gostar de um quadro como esse, em trazer assuntos que são tão necessários para o dia a dia dessas pessoas, desses profissionais que estão nos acompanhando. e falar de comportamento sempre ajuda e muito, né? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada aos telespectadores. Espero e esperam. Tenho certeza que o que a Heloísa e que eu colocamos aqui atingiu e pode ajudar. Nem que seja mudar um grau a rota dessa pessoa, de repente ela pode chegar num lugar muito melhor. Com certeza. E esperamos que isso tenha acontecido. A gente entende, inclusive, que o que as pessoas, às vezes, estão realmente carentes é desses exemplos que a gente traz, né? Fica lá a pessoa, às vezes, sofrendo sozinha, achando que ela é a alienígena, que é ela que está vivendo aquilo isolado. Não, não é. E aí também poder reconhecer, a partir de comportamentos, essa direção, esse GPS, né? E saber que, bem ou mal, autoconhecimento é para o resto da vida, porque a vida é cheia de altos e baixos. E aí você tem que trabalhar se equilibrando para poder conviver. É isso. Com certeza. Obrigada mais uma vez. E aí, o Fernando, sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Vamos para o rápido intervalo? Nossa, mas é rápido mesmo, hein? É rapidíssimo. Mas se deixar, nós vamos até às 5 horas da tarde. Nossa, sim. Um minuto a gente está de volta. Se eu fosse você... Não, saia daí. Obrigada. Obrigada.